Não é novidade para ninguém que a pandemia da Covid-19 foi uma das experiências mais assombrosas dos nossos últimos tempos. O planeta inteiro viveu momentos terríveis e até a hora de recomeçar foi traumatizante para muita gente. E para os estudantes da rede pública de ensino, isso não foi diferente. O rendimento da maioria dos alunos despencou, ao passo que os tristes casos de bullying, brigas e ameaças aumentaram consideravelmente. E para entender um pouco mais essa história, a gente vai conhecer os alunos do Instituto Sara Kubitschek, que fica em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma escola que sofreu bastante com o impacto pós-pandemia e foi palco de várias cenas de violência. Felizmente, os alunos conseguiram dar a volta por cima. E através de um projeto de música, as brigas foram diminuindo e a paz voltou a reinar. Vamos descobrir como aconteceu tudo isso? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o Desafio nas Escolas. Essa é a diretora Deise. Ela já foi aluna aqui no Sara, já foi professora e há mais de 15 anos trabalha na escola com muito compromisso e dedicação. Fácil? Nunca foi. São mais ou menos 2.500 alunos matripulados aqui no Sara Kubitschek. É uma caixinha de surpresas. Todo dia, quando a gente abre, tem sempre uma novidade. Nós ficamos dois anos sem o contato presencial com os alunos e eu penso que esse é o maior desafio. Há um tempo atrás, antes da pandemia, eu ouvia que o Sara era uma escola de paz. E realmente era. Não costumava ter brigas. Logo quando veio o ensino híbrido, quando voltou às aulas depois da pandemia, teve um levantamento de casos de brigas internas e externas. Eu presenciei algumas brigas. Inclusive, eu estava perto demais até de uma. Meu Deus. Toda hora a gente tinha que correr pra esfriar uma briga. Hum, mas eu vi gente brigando na fila do lanche. Minha, tu não acredita. Eu vi gente brigando por filme de ex-namorado. Aí, mané. Palhaçada. Eu acho que foi tudo pra chamar atenção. Ah, dizem por aí que foi por causa de inveja, né? Não, cara. Isso foi por causa do jogo da discórdia, não lembra? Não foi nada disso, galera. Eu sei qual foi o carro que deu toda essa treta. E eu vou explicar pra vocês. É simples. É só você pegar um monte de adolescentes e colocar todos eles presos. Tipo um passarinho dentro de uma gaiola durante um ano. E depois, soltar todos eles no mesmo lugar. O pátio. O pátio se tornou um campo de batalha. A pandemia deixou os alunos mais agressivos porque ela trouxe o medo e uma incerteza do que virá. Ela desconstruiu qualquer referência que pudesse ter do mundo que existia e que, de certa forma, garantia a minha maneira de lidar com as coisas e com as pessoas. E quando eu retorno, eu encontro um mundo diferente que exige de mim algumas competências que até então eu não tinha trabalhado. Porque na rede social você leu, cancelou e acabou. Mas aqui não. O sujeito vai atrás de você e quer expressar o que ele pensa, né? A gente só queria se expressar, ganhar o mundo. Soltar a nossa voz. Foi aí que os alunos do IESC criaram o projeto Música no Intervalo. Uma espécie de sarau onde os alunos se reúnem e fazem apresentações musicais para os outros colegas e funcionários. Soltar a nossa voz. Eu acredito que a escola estava um pouco morta, eu diria. Um pouco vazia. Faltava alguma coisa. E esse ano a gente começou os movimentos de tocar nos intervalos. Não para ficar só para a gente a música, mas a gente levar para a escola toda. Começamos com o coral aqui da escola, né? Isso que deu origem para todo esse movimento musical aqui do Sara Kubitschek. Na verdade, esse coral surgiu numa apresentação que a gente teria que fazer para a Seduca. E a gente tinha duas semanas para criar esse coral. Foi onde a Daisy anunciou que ela queria alunos que cantassem e tocassem para fazer parte do coral. Nesse dia, eu estava dentro da sala dela resolvendo um problema. E ela falou, você toca, né? Aí eu falei, toco. Aí eu acho que desse problema veio algo bom, que foi entrar para o coral e começar esse projeto junto com o nosso professor Josiel. Eu trabalho com música já no meu dia a dia, mas aqui na escola, dentro das aulas, na medida do possível, Eu gosto de trazer um violão ou propor aos alunos a possibilidade deles tocarem, deles cantarem. Isso tem sido muito legal na minha experiência pedagógica, poder ver como os alunos se expressam musicalmente, como eles gostam dessa atmosfera. A música deu mais vida para a nossa escola. Tanto que as pessoas sempre ficam perguntando pelos corredores, E aí, vai ter música hoje? E aí, vai ter música amanhã? Eu acredito que a arte salva. A música, ela salva. Tinha algumas pessoas que faziam algumas besteiras aqui na escola, E começaram a se envolver com o coral, começaram a se envolver com os nossos musicals ao vivo. E acredito que isso mudou a vida delas, sabe? Mudou a vida de todo mundo. Sem tirar nem pôr, esse é o nosso amor Sem tirar nem pôr, esse é o nosso amor Lindo! Arrasou! Ih, gente, peraí. Tem alguém me ligando. Acho que é pra vocês. Fábio Pochá. Mentira. Atende, 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 atende. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sim! Ó, eu tava aqui acompanhando a história de vocês aí, essa conexão que vocês têm com a música, Esse projeto super legal no intervalo, pensei num desafio ótimo pra escola de vocês. Produzir e realizar o primeiro festival de música do Instituto Sarakubitschek. Agora chegou a vez de Campo Grande ter também um festival pra chamar de seu. Vai ser tipo o Rock in Rio no Lapalooza de vocês. Eu tô achando que tem muito trabalho pra fazer, hein? O primeiro passo é entender tudo que o festival precisa. Escolher um nome, definir o tema, o estilo, dividir as equipes, selecionar os artistas. É muita coisa. Vamos nessa? Que eu desafio, minha gente. Já começou. Vejo vocês em breve. Até mais. Boa sorte. Eu sou o Bia e eu sou assistente do palco. Eu sou o Kaique e sou responsável pela parte operacional do festival. Eu sou o Povil, diretor de apoio operacional. Eu sou o Ivo Paulo e eu sou o produtor do festival. E eu escolhi essa função por gostar de organizar, assistenciar. Então eu gosto de estar frente a frente com a pessoa que tá lá, acalmar quem vai se apresentar. Pô, tô bastante ansioso. Quando eu penso muito assim, eu não consigo nem dormir, né? No caso desse evento. A minha função é estar juntamente com o Pô Operacional, junto com o Povil. A gente montou uma equipe de 45 pessoas. A gente tá a retaguarda do evento, vamos dizer assim. Confesso pra você que no início a gente ficou um pouco assustado. A proporção desse evento é algo completamente diferente de tudo que eu já fiz. Me traz uma sensação, assim, de responsabilidade. Eu me sinto importante. Acredito que pra mim vai ser uma experiência incrível. Tá sendo já uma experiência incrível, não dormir por conta do festival. É um desafio real, não tem outra palavra pra dizer. Eu acho que tá sendo o selo pra gente, sabe? O selo do que a gente tem feito, construindo no ano inteiro. O desafio vai ser algo que vai transformar a nossa escola, sabe? Vai ser algo que o pessoal vai olhar assim, caraca, mano. Eles plantaram bastante e agora vão colher, sabe? Nós, professores, direção, ficamos assim muito, muito felizes de poder estar por perto, observando o trabalho deles, mas saber que eles próprios cuidaram de todo esse gerenciamento, das habilidades, todo esse processo pra realização desse mega evento. Eu gostei, viu? Achei bom. Isso! Achei que ficou bom. O negócio tomou uma proporção que eu não imaginava, não. Eu não imaginava. O que é isso? Era pra ser um negócio, uma brincadeirinha. Imaginava. Virou um festival de verdade. Mas tem até logo, é isso? Isso aí, graças a Deus. Quem que fez a logo? Eu. Você? Eita! Do nadão, assim... Você já é a desenhista? Você já tinha isso ou acabou sendo? Não, eu costumo fazer algumas logos pra quem me pede. Isso aí. E vai dar a gente? A expectativa são... Uns 10, 15. Uns 10, 15. Que isso? Não. Estamos apostando. Até vir em dia que não tinha aula, a gente veio, hein? É. Se vier em dia que não tinha aula, vocês são os heróis. Vocês são os heróis. Então, vamos embora. Não podemos parar de trabalhar. Tem mais coisa pra fazer? Muito. Temos muito. Eu posso ajudar? Eu ajudo, eu gosto. Eu posso ficar sentadinho só falando, faz isso. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Gostei. Já tá no ensaiozinho. Tô atrapalhando ou não? Não, não. Não, não. Que isso? Esses instrumentos aqui vocês já tinham na escola? Não, não. Isso aqui é tudo novo. É. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Mas toca aí que eu quero ver. Antes da gente ir lá conversar, eu quero ver vocês. Vamos? Essa mesmo. Tchau. 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 Minha gente, chegou a hora. Tá todo mundo lá, hein? Vocês estão ouvindo os gritinhos das pessoas. Eles estão aqui por causa de vocês. Estão na expectativa? Nervoso? Pouquinho? Não. De volta, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha, mas não só isso tudo aconteceu por conta de vocês, mas porque vocês também têm a diretora Daisy, que fez isso aqui também dar certo. Então eu quero que ela dê umas palavras, as palavras finais antes da gente começar. Diretora. Galera, o dia é hoje, né? O grande desafio, o sonho. Tenho certeza e acredito no potencial de vocês. Sei do empenho de todo mundo. Então, Fábio, eu não tenho dúvida, é sucesso. É. Esse desafio a gente já tem feito. Gente, parabéns pra vocês. Vamos arrebentar. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Muito boa tarde pra vocês, minha gente. Aê, que vocês estão? Sejam bem-vindos. Que maravilha. Que bom estar aqui. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro festival Sarah Kubitschek, minha gente. Já é. Seu Ivo, vem pra cá. É isso aí. É isso aí. Vem pra cá, rapá. Vem, 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 vem. Vai lá, medalhado o Jesper. Olha aí, olha aí. Era a tenazinha e até o time do show. Não é, Ivo, estava tudo certo? Tudo certinho. Tem muita coisa hoje pra acontecer. Tem muita coisa pra acontecer. Tão preparados? 1, 2, 3. Olha quem vem aí, minha gente. Vem pro palco da Pulsa Céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei, meu Deus! Bora, 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 bora Com esse bop de preto Não tá vendo, não conhece O que eu quero, o que eu quero Eu quero, o que eu quero Eu me enxerguei em cada garoto daquele que tava ali na frente Eu também fui um jovem que em algum momento A violência ficou me enveredando, ele ficou me cercando Quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a fazer música Eu ocupei esse espaço ocioso na mente A arte, ela é parceira da educação e da civilização Um ser humano que para pra tocar uma música Um ser humano que para pra escrever uma música Ele precisa ter outros seres humanos Ele não pode ficar cantando pra parede Ele tem que se abrir, ele não pode ficar fechado numa opinião Então você não tem espaço pra turbulência Quando você começa a fazer uma música Ou você se acerta com o seu parceiro Ou não tem música Ou você se acerta com o seu parceiro Ou não tem cena É por isso que a gente hoje tanto luta, sabe? Pra que a arte e a cultura tenham mais espaço na vida das pessoas Tenho a esperança de que no futuro Nós possamos se organizar Enquanto sociedade como esses jovens Organizaram esse show maravilhoso Porque eu quero vocês Porque eu quero governo Vamos lá, pessoal Olha que maravilha, Babu Olha o festival começando Ó, tô muito feliz de estar aqui Esse é só o começo Babu começou agora pra nós Tô feliz porque o desafio foi realizado Desafio nas escolas começa Arrebentando mais um desafio complementado Minha Zói Parabéns pra todos vocês E vamos de música Deixa eu tentar cuidar de você Eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Porque eu tenho pra amanhã e eu tenho que ir pra amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri